Música Vou pelo mundo, cruzo estradas num segundo Mundo imenso, vasto e fundo, todo alojado em meu olhar Sou retirante, sou ao rio semelhante Se me barra uma profunda... Exato, no São João, meu menininho, minha filha, minha filha Minha tia, ela é a mais, né? Presente, assim, vinha de São Paulo e passava aqui uns três semanas A gente fazia fogueira, era aquela assim Tomonha, torrar café Não sei se eu ainda sei não, mas eu me lembro bem Que tinha pilão, que tinha casa farinha Uma lembrança, assim Que marca foi... era a Semana Santa Porque a Semana Santa Vão me ensinou muitas coisas Principalmente Quando chegava, a gente já estava morando na rua Mas eu não dava tempo nem eu chegar direito Porque tinha que ajeitar A menina ficava com raiva Porque quem tinha que... Ela não deixava de banho vinho, quem sabe é de banho Porque tem o Jiquiri, quem faz ele, ela me ensinou A tapioca, leite e fogo e açúcar Bem típico E cozinhar, sempre cozinhei, gostei, ela me ensinou O que me ensinou foi as duas As duas horas me ensinaram Mãe também, né? Mas mãe, hoje sou mais atrevida Aí todo sábado era tradição Todo mundo se juntava pra fazer Todo sábado, todo sábado Dependendo do dia na semana Mas o certo era no sábado Que meu avô e mãe sempre colocaram roçado Aí pronto Aí se juntava tudinho pra fazer Pra mãe, a canjica, cozinhar milho, açar milho Feijão de corda Aí eu fico, às vezes Com o rumo que a vida é de cada um Uns cavaram, outros foram pra trabalhar Outros se formaram, outros Mas sempre A gente tem que sempre estar Esquece Eu tenho que estar em São Paulo já faz uns 25 anos Nem procura Então nem E às vezes a gente fica pensando assim Não adianta que a gente tem que estar presente Com as pessoas que a gente ama Enquanto elas estão aqui Depois não adianta mais Não adianta mais Eu só fui Estudar na rua Pra você ter ideia Eu tive que repetir a quarta série Pra ir junto com a minha irmã Porque nós estudar de manhã Não é que nem agora Aqui tem a calma De manhã Só à noite Então Meu pai não deixou eu estudar Não tinha condições E teve que ir às duas juntas Estudar À noite Eu sempre vendia alguma coisa Eu comprava uma caixa de chocolate Pra vender na sala à noite Porque aquele dinheiro aí No outro dia eu comprava outra caixa E já tinha o dinheiro de comprar alguma coisa A gente fazia a Renascença Aí tinha que estudar à noite Pra trabalhar durante o dia Porque Desde 17 anos A gente começou a trabalhar Eu trabalho desde 17 anos Porque ela tinha horta Tinha alçada E fazia a Renascença Não tem a padaria de Dona Quitéria De seu demar Todo sábado eu ia amar mãe É de manhãzinha Nós íamos a pé Que ela ia buscar Malaya de pão pra vender Eu sempre fui mais ele Eu e minha irmã A gente é totalmente diferente Porque ela é daquela Que ela não trabalhou enroçada Ela foi aquela que foi Ficou com minha tia Pra trabalhar Pra mãe ir trabalhar E eu mais mãe Aí nós íamos Todo sábado de manhã Mãe comprava pão E saía pra gente vender Muitas vezes mãe vinha a pé Nós mãe com balé na cabeça E eu mais ela Aí quando eu chegava Chegava a seda Ela vendia Aí Ela tinha uma horta Ali onde é a igreja Ela Ajeitava a quente Eu faço essa aí Pra vender Eu tinha o que? Dez anos Eu saía pra vender Aí eu morri ali Quando eu vender Essa era a minha idade De comprar o mundo Foi bem interessante Eu não tenho o que reclamar Me agradeço sempre Por não ter me ensinado É ser o que eu sou hoje, né? Gostar de trabalhar Vamos lá Eu vou Agora ralar Ralar o milho Imaginando que você já vinha Fica vaca no meu canto Calar Ouvindo a barulheira Que é saudade de ti Tantas vezes eu soube O que eu Imaginando que você já vinha Fica vaca no meu canto Calar Ouvindo a barulheira Que é saudade de ti É como diz o minabal de Melo Neto Um galo sozinho não tece amanhã Eu fui na Quero Mais Uma pessoa perguntou Você quer o que? Quero nada não Toda vez eu sinto Quero nada não A pessoa falou Seu mulher pega Aí eu olhei Tinha Um truquado de morango Que colocaram na vidrinha Lembra como hoje E partiram onde aquele morango Descobriu Eu não comi Me trouxe pra casa E descobri Qual foi o meu toque Que eu já vinha Fica vaca no meu canto Calar Ouvindo a barulheira Que é saudade de ti Tirei a renda da na fita linda Correi cama com brilheira Uma cortina Barri a casa com vassoura fina Ardei rede na varanda Enfeitada com bonina Você chegou no anil dado dia Eu nunca mais senti tanta alegria Se eu souber soltava foguete Acendi uma fogueira Acendi uma fogueira Enchia o céu de malão Nosso amor é tão bonito Tão sincero Feito em festa de santão Nosso amor é tão bonito Viva não se sente E festa de santão Tirei Tirei a renda da na fita linda É 20 espigas de milho É 1,5 de leite 200 gramas de coco Xícara e meia de açúcar 2,5 de leite 2,5 de leite 2,5 de leite 1 pitada de sal 1,5 de leite 1,5 de leite 1,5 de leite E canela E agora Ovo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.